Você sonha em ter uma amamentação prolongada? Ou você se lamenta por não ter conseguido levar a amamentação a longo prazo? E janela de oportunidade, você já ouviu falar? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar 4 dicas de como prolongar o tempo de amamentação e te explicar o que a janela de oportunidade tem a ver com tudo isso. Você sabia que no início da amamentação, quanto mais leite produzido seja o bebê mamando e sem o materno ou a extração, utilizando a bomba ou até mesmo a ordem manual, mais leite você terá por tempo prolongado? Mas qual seria o período mais apropriado para o estímulo da produção do leite? O ideal seria nas primeiras horas de vida do bebê até 6 semanas de vida. O primeiro mês da amamentação é extremamente exaustivo, eu sei, mas mentalize essa frase. No início da amamentação, quanto mais você conseguir amamentar, maior será a possibilidade de prolongar essa amamentação. É como se você estivesse enviando uma mensagem para o cérebro da sua necessidade da produção do leite prolongada. Pois é neste momento que ocorrem os erros e a mulher perde a janela de oportunidade. E o que eu quero dizer com isso? O cérebro, ele é muito inteligente. Se não ocorrer o estímulo da mama, seja o bebê mamando ou utilizando a bomba extratora, ele não vai mandar leite, teoricamente, para quem não quer. E por esse motivo, eu separei 4 dicas para você obter uma amamentação prolongada. E na primeira dica, eu friso a importância da Golden Hour. Nada mais é que posicionar o bebê ao seio, independente da via de parto, parto normal, parto cesariana, logo após o nascimento e, no máximo, até 6 horas de vida. E na dica número 2, entra uma pergunta muito comum que nós recebemos. Quantas vezes ao dia o bebê deve mamar? Posicionar o bebê ao seio para a amamentação de 8 a 12 vezes por dia. E dentre essas vezes, que seja pelo menos uma vez na madrugada. E na dica número 3, eu falo, atenção! Aline, e se o mamilo estiver machucado, a ponto que eu não estou conseguindo posicionar o bebê ao seio? E agora, será que você pode deixar essa mama parada? E a resposta é não. Então, o que você vai fazer para manter essa produção do leite? Uma boa massagem nas mamas e a ordenha manual. E a quarta e última dica que cabe para as mamães de bebês prematuros é, se o seu bebê ainda não pode mamar, você precisa obter uma bomba dupla. Para realizar a ordenha de 3 em 3 horas, você precisa simular uma amamentação com o seu bebezinho para que ocorra o estímulo da produção do leite. Então, você vai utilizar a bomba dupla de 3 em 3 horas. E em algum momento, esta ordenha precisa ser realizada entre a meia-noite e 5 da manhã. Mas aí vem as mães que nos procuram e relatam. Aline, e agora? Eu perdi o tempo da janela de oportunidade. Passou o primeiro mês, meu bebê faz uso de mamadeira, e eu gostaria de saber se eu consigo retornar com a amamentação. Isso é possível? Sim, é possível, mas requer todo um acompanhamento de uma consultoria de amamentação com um profissional capacitado. E se você precisa de alguma ajuda quanto ao quesito amamentação, seja a gestante com o curso de amamentação, a mamãe no pós-parto com a consultoria, ou até mesmo você que está prestes ao retorno ao trabalho, entre em contato com a Home Baby Assessoria. Nós somos uma equipe capacitada para te ajudar neste momento tão delicado e tão especial. Grande beijo! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma